Ei, você aí? É, você mesmo. Eu já não te conheço. Você me parece diferente. Tá mais baixo? Mais magro? Tá fazendo dieta? Tá malhando? Mais azul? Mais bonito? Ah, agora sim. Eu sabia que era você. Uau, como você mudou, hein? Você é o cósmico. O cara que atesta a qualidade de tudo o que a cosmoquímica faz, certo? Então é isso aí. Nos vemos em breve na Cosmoquímica. Porque se tem na sua vida, tem na Cosmoquímica.